Bora fazer dinheiro meus amigos, se você quer ganhar dinheiro no Pix, fique assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar qual foi o app que me pagou esse valor de R$ 88,00 via Pix, aplicativo lançamento que eu trouxe ontem para o canal e já pagou, realmente fiquei bem surpreso e ele pagou rápido, assim que eu fiz a solicitação de pagamento demorou apenas alguns minutos, e além desse aplicativo pagando vai ter também aplicativo inédito exclusivo lançamento também pagando via Pix a partir de um valor de saque mínimo baixo O app que me pagou pessoal, aquele valor de R$ 88,00, foi esse aplicativo aqui que eu trouxe recentemente, o qual você consegue ganhar R$ 30,00 do cadastro, mais R$ 1,00 todos os dias que você consegue solicitar, tá aqui o registro de saque, eu solicitei R$ 100,00, ele sempre cobra uma taxa, acabei recebendo R$ 88,00, tá aqui os valores de retirado, R$ 30,00, R$ 50,00, R$ 100,00, por aí vai Tem várias opções para você ganhar dinheiro com esse app, tá, eu já mostrei no vídeo que eu fiz dele, só sobre esse aplicativo, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, mas sem sombra de dúvidas, a melhor forma mesmo para você ganhar é convidar amigos, onde você vai ter o link, o código de convite, e nesse app você ganha R$ 3,00 por cada amigo convidado Então pessoal, se você se esforçar e convidar pelo menos 3 pessoas, então meu amigo, se você se esforçar e você convidar pelo menos 15 pessoas, você já garante aí o valor mínimo de saque do app, então para você que quer ganhar dinheiro também com esse aplicativo, eu vou deixar o link do vídeo dele, tá, no primeiro comentário fixado, e lá você vai poder baixar o app O vídeo em questão é esse aqui que vocês estão vendo, e hoje pessoal, se você quer saber como realmente ganhar dinheiro com aplicativos, ó, eu lancei um vídeo, meio dia, vídeo sensacional, ó, escrito, faça isso se você quiser ganhar dinheiro com aplicativos em 2024 Então se você quer ganhar dinheiro, não apenas com esse app que eu acabei de mostrar, mas com todos os outros que eu ainda irei mostrar aqui nesse canal durante o ano, assista esse vídeo que você vai ver uma estratégia completa, na verdade 5 formas para você estar ganhando dinheiro com aplicativos de renda extra esse ano E aproveitando, né, se você ainda não é inscrito aqui, já aproveita para se inscrever, deixar o seu like e ative também o sino de notificações Nosso próximo aplicativo, ele também paga via Pix e vai funcionar da seguinte forma, primeiro você vai colocar aqui, ó, o seu nome completo, você vai digitar o seu e-mail, colocar aqui um apelido, né, geralmente pode ser parecido aqui com o seu nome E aí você vai colocar a sua data de nascimento, ó, primeiro vem o dia, o mês e o ano, tudo completo e depois a sua chave Pix aí Feito isso, essa aqui é a tela do aplicativo, ele parece muito com outro app que eu trouxe recentemente, tá, vocês vão gostar dos valores de saque e também da pontuação, tenho certeza disso Tudo que você precisa fazer aqui é ficar ligando essas bolinhas, ó, da mesma cor, ligue as verdes, agora aqui, deixa eu ver, ah, vou ligar essas amarelas, ó Então pego aqui, essa primeira, ligo aqui em cima, para baixo, poxa, a estratégia errada, mas tudo bem, vamos ver aqui agora, essas vermelhas, ó, essas três vermelhas, liguei essas verdes aqui, ó Então ligo, para baixo, para cá, então é dessa forma aqui, ó, que você vai combinando, fazendo essas ligações até aparecer a opção para você assistir um anúncio aqui no aplicativo Tem um objetivo aqui que você precisa, ó, aparecer o anúncio, aí eu só clico aqui, ó, em pegar, eu posso ganhar de 1 até 3 mil pontos Automaticamente já vem a pontuação aqui em cima e aí é só você continuar jogando, tá, não tem segredo Bem simples mesmo, aplicativo, fácil para a gente poder utilizar, é ilimitado, você pode estar utilizando também o dia todo Para fazer o saque, você vai clicar aqui em cima, onde tem essa pontuação, e aí vejam só, o valor mínimo de saque é de apenas 1 real Aí com 22 mil pontos, tá, eu não acho que é uma pontuação tão alta, deixa aqui embaixo nos comentários, se você acha que é uma pontuação alta ou baixa Porque vejam só, praticamente, acabei de baixar o jogo e já estou com 748 pontos Então acredito que não vai demorar tanto assim para a gente chegar nessa pontuação mínima, pelo menos Depois podemos sacar R$2,00, R$3,00, R$5,00, R$10,00 e até R$20,00 via Pix Assim que tiver a quantidade de pontos suficiente, você já vai poder solicitar o pagamento, tá Aqui ele tem as instruções de saque, se você quiser verificar para não errar, tem também o e-mail de suporte Caso haja algum atraso muito grande no pagamento, e o prazo também é de até 7 dias úteis Eu vou deixar o link para você fazer o download desse aplicativo, também aqui embaixo, no primeiro comentário fixado Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, deixou o like e se inscreveu no canal Até o próximo vídeo, e agora, bora fazer dinheiro!